É isso aí, rapaziada! Foi show de bola, foi pouco pra nós! Aí, Jamanta, quando é que a gente vai colocar a mão naquela grana que eu tô nem... Logo, logo, o Zé Tigre tá na área, Shaquille. E aí a gente vai dividir a bolada meio a meio. E eu já tô até pensando o que eu vou fazer com a minha parte. Eu acho que ele tá demorando muito, isso sim. Por que que não foi a gente que ficou com essa grana aí, hein, Jamanta? Ê, conversa é essa. Não trouxe a grana porque o negócio é assim mesmo. Ele é meu sorte, vi de meio a meio. Zé Tigre, a gente fina. Um milhão de reais? Pô, é grana pra caramba, hein? É uma tentação, hein, mano? Só espero que ele apareça. Liga pro Zé Tigre agora! Ele nem louco de me trair, gente.